Música Durante o carnaval no estádio João Hora, em vez de folia, muito trabalho. Após a vitória sobre o Carmópolis, agora os jogadores intensificam a preparação para o jogo deste sábado contra o Dorense, na Arena Batistão, às 4 da tarde. A partida terá transmissão ao vivo aqui pela TV Atalaia. O Sergipe segue na vice-liderança do estadual com 14 pontos e um ponto a menos que o líder Confiança. Hoje o grupo realiza treinos em um dos períodos. É isso, com certeza Aline. E quem também treina firme é o líder do Sergipão 2024 com 15 pontos, o Confiança. O Dragão joga apenas na próxima quarta-feira, dia 21, no Clássico contra o Itabaiana, no Batistão. Isso por causa dos compromissos do tricolor na Copa do Nordeste. E o técnico Paulo Massaro aproveita a folga na tabela para fazer alguns ajustes na equipe e tenta se manter na liderança isolada da competição. O treinador fala da importância de aproveitar bem esse momento. Confira. Tempo para trabalhar, analisar os adversários individualmente. Conseguir ter mais tempo para poder mostrar isso aos nossos atletas. Dá para focar bastante no jogo da Copa do Brasil. Isso vai ser de fundamental importância. Tempo de trabalho sempre é bom por todos esses pontos que eu falei. E principalmente para a gente poder se aprimorar ainda mais.